Oi gente, bom dia! Nossa gente, acabei de falar um bom dia pra vocês, nada animador né? Olha só pra minha cara de cansaço galera, nossa gente, hoje eu tô assim só o pó, só o bagaço hoje. Tô muito, muito cansada, queria estar, né, dormindo. Nossa, eu acho que eu tô dormindo em pé hoje gente, nossa, tô muito, muito, muito cansada. Ontem eu passei o dia todo na cidade, tava um calor, mas um calor que vocês não tem ideia. Tem dia que tá frio, tem dia que tá calor demais, né, aqui no outono é assim. Tem dia que esfria, tem dia que é o calor, calor né, assim, pra não falar um palavrão aqui. Mas enfim gente, eu me cansei muito, muito ontem, eu sempre fico mais cansada quando eu saio de casa. Como que é aí pra vocês, quando vocês saem de casa pra fazer alguma coisa na cidade, vocês ficam mais cansada que se estivessem em casa trabalhando o dia todo? Conta aqui pra mim, porque eu sou assim gente, eu posso trabalhar o dia todo, eu posso fazer faxina pesada, que eu não fico cansada como quando eu saio de casa. Sair de casa pra mim me cansa, assim, no último grau. Mas a vida continua, né gente, não interessa se eu estou cansada ou não. A gente tem o que fazer, né, a gente tem trabalho pra fazer. Tô aqui com uma bagunça dos meus trabalhos de crochê pra fazer. Tô gravando videoaula pra vocês, né, vocês já sabem, vocês já viram no Instagram, já postei aqui na comunidade pra vocês que eu estou gravando videoaula. Videoaula daquele caminho de mesa, né, que eu mostrei pra vocês como novidade num vlog aí atrás, que vocês pediram muito pra mim fazer a videoaula e eu estou fazendo. Então, não tinha gente, não tem a opção de ficar lá na cama dormindo, de deitar no sofá e descansar. Eu tenho que gravar a videoaula pra vocês. Eu já gravei a videoaula do centro, né, da parte central. Agora eu vou gravar a parte onde eu ensino a fazer as flores e depois a parte onde eu ensino a união. A união é muito simples, é a mesma coisa dos outros caminhos de mesa, porém, como o centro é diferente, né, a gente une em lugares diferentes no centro. Então, é isso, gente. Agora de manhã eu vou fazer isso, eu vou gravar, eu acho que a aula da florzinha, né, ensinando a fazer a florzinha, a bateria da minha câmera tá no restinho. Então, não vai dar pra mim gravar muita coisa, eu vou ter que acabar com a bateria, agora é só uma, colocar pra carregar e esperar umas 4 horas pra depois reiniciar. E ontem, gente, eu cometi a loucura de ir pra cidade e voltar sem trazer um pão pra casa. Gente, eu não trouxe nada. Parece que tudo que eu olhava na cidade eu não tava com vontade de comer, não queria comer, tava... Nossa, gente, do céu. Ontem eu tava um desânimo, vocês não têm ideia. Eu fui, né, pra resolver as coisas pros meus pais, é remédio, fazer compra pra eles e... É, receber a aposentadoria deles, né, essas coisas que a gente faz, assim. Então, pra mim mesmo, eu não fui na cidade pra resolver nada. A não ser que eu enviei, né, a capa de botijão, fui no correio e coloquei. Mas não comprei nada pra casa aqui, a gente fez compra na semana passada, mas... Bom, essas coisas, elas não duram, né, essas coisas estragam rápido, então não tem jeito de comprar de bastante. Então, hoje eu tenho que fazer uma merenda, porque amanhã... Hoje ainda tinha, gente, né, tinha um pãozinho velho da semana passada, comer... Meu marido comeu, né, que eu não tomo café. E muito menos eu como alguma coisa velhinha. Gente, eu sou enjoada pra comer, eu detesto comer alguma coisa velhinha. Seja o que for, pode ser até um doce velhinho, eu não... Não como, mesmo que não esteja estragado. Eu não consigo comer, gente, eu sou enjoada nisso. Pra comida, eu sou. Então, eu preciso fazer uma merenda, né, na parte da tarde. Ah, agora que eu tô lembrando, eu preciso colocar feijão de molho também, que eu preciso cozinhar feijão, que acabou tudo. Tem muita coisa pra fazer. Tem um gato esfomeado aqui, né? Temos um gatinho esfomeado que já comeu e quer mais comida. Nossa Senhora, o bichinho esfomeado. Come mais que a gente, gente. Olha que ele é petitinho e come mais que nós. E eu preciso dar um jeito nessa zona aqui, né? No meu trabalho com crochê. Apresento a vocês a minha zona. Gente do céu, tem tanta coisa aqui. Até essa cola que eu tava com a capa aqui dentro, ainda tá aqui. Ontem eu voltei e não arrumei. Olha só, já fiz várias florzinhas. Nossa, gente, a luz tá horrível hoje. O sol ainda não saiu. Olha só, fiz bastante. Tem várias aqui prontas, olha só. E agora, tem uma aqui, meio caminho, meio caminho andado, olha só. A parte central, que eu já fiz. Eu achei que ficou lindo, gente, esse desenho. Com essa, do lado avesso. Ah, eu com o lado avesso do crochê. Agora sim, lado direito. Olha só aqui. Perfeição. Fiz com cinco, gente, por enquanto. Não sei, tô com medo de fazer com mais. E a minha linha não dá. Eu tenho esse tanto de linha aqui. E esse outro tanto aqui. Porém, eu ainda vou ter que fazer. Se eu fizer esse aqui com cinco, gente, eu ainda vou ter que fazer mais dez florzinhas. Que eu tenho aqui pronta, é... Vinte florzinhas. E, então, se eu for fazer com cinco motivos, o caminho de mesa, eu vou precisar fazer mais dez. Então, serão trinta florzinhas no total. Então, ainda vai aqui bastante linha pra fazer essas dez. E depois a união. E eu não sei se, na hora de unir, eu vou gastar muita linha, gente. Eu não tenho muita noção nesse caminho de mesa. Porque é bastante pontos que vai aqui na pétala da flor. Então, eu não tenho muita, muita noção de como que eu vou... Do quanto eu vou gastar, né? Então, tá aqui mais ou menos assim. Olha só isso daqui, gente. Gente, comecei no início da semana a fazer uma toalhinha por um gráfico. Agora sim, lado direito. Já tá com vinte e quatro centímetros e tem mais umas seis carreiras. Não sei, nem sei direito. Só sei que vai ficar grande, não vai ficar a toalhinha que eu queria de vinte e poucos centímetros, né? Ainda tem uns vinte e cinco. Não vai dar o tamanho que eu desejo. Mas tá aqui, gente. Gente, tô fazendo, tô fazendo com esse azul turquesa que eu tinha aqui. Que eu fiz um caminho de mesa no ano passado nessa cor. E agora eu tô aproveitando o restinho. Tá ficando bonitinho. Gente, eu tava aqui gravando a minha bagunça pra vocês, né? Aquela zona de tanto crochê. Mas aí o cartão de memória da minha câmera encheu. Eu tive que ir lá descarregar e demorou. Passou um tempão. Aí eu aproveitei pra mim já ajeitar aqui bonitinho. Já coloquei aqui a minha caixinha, né? Que serve como tripé pra mim. Pra mim poder gravar as florzinhas pra vocês agora. E olha só, gente. Então, tá mais arrumadinha agora. Mas a minha... Como é que fala? A minha bandeja tá uma bagunça que vocês nem imaginam. Tem muito trabalho parado lá. Mas o que importa agora mesmo é dar continuidade na gravação da videoaula. Gente do céu, além de eu estar num dia super péssimo. Tô cansada. Já falei pra vocês no vídeo. Olha essa barulheira de passarinho, gente. Aquelas maritacas, passarinho verde, sei lá, peripito. Não sei nem como é que chama esse bicho. Mas tá em uma zona aqui. Barulho, barulho, barulho mesmo. Vocês estão ouvindo? Tá dando pra vocês ouvirem? Não sei como é que eu faço pra gravar a videoaula pra vocês, gente. Até agora eu não dei início na videoaula, né? Na parte da flor que eu falei que eu ia gravar. Porque tá muito barulho. Já tentei tocar. Não... Nada espanta eles. Tá... Não tem. Não tem condição, né? Eu não sei nem se vocês estão me ouvindo. Eles estão todos ali naquele calipe. Nesses calipes todos. Prontando a barulheira deles. Aí do calipe eles passam para o bambuzeiro. E... Vamos fazer na festa, ó. É o carnaval deles, gente. Mas vamos ver coisas bonitas. Olha só minhas flores. Olha só que lindas. Elas cresceram. Estão enormes de novo. Tem uma vermelha abrindo aqui. É, gente. O jeito é esperar essa barulheira passar. Para depois começar a gravação. Está impossível, gente, gravar. Videoaula não tem condição. Porque a gente precisa de um mínimo de silêncio. Agora, até as galinhas começaram a gritar. Tautam os pássaros, as galinhas. Eu não sei se vai sair no vídeo. Eu acho que vai. Ó, o barulheira dos passarinhos. Eu tinha organizado tudo aqui certinho. Para poder gravar para vocês, ó. A videoaula dá início. Mas olha só. Não rolou. Aquela florzinha que estava assim pela metade. Eu tinha terminado. E ia começar agora a gravar. Eu tinha até colocado o cone ali. E não vai rolar, gente. Simplesmente não vai rolar. O que eu vou fazer? Vou fazer a encomenda. Vou fazer as flores do caminho de mesa lá que eu estou fazendo. Que é a encomenda. E vou ver se esse barulho passa, né, gente. Eu acho que hoje não vou dar conta de gravar nem um pouquinho para vocês. Escolhi o pior dia da semana para gravar. O pior. Oi, gente. Voltei. Agora sim. Eu estou mais animada. Estou arrumadinha agora. Troquei de roupa. Naquela hora eu estava com a roupa que eu tinha levantado. Estava de pijama, gente. Praticamente com uma blusa de frio. Porque eu estava sentindo um friozinho cedo. Sabe quando a gente está com preguiça e quer ficar bem aconchegante? Então, eu nessas fases, nessa hora que eu estou com preguiça, que eu estou cansada. Eu gosto de um moletom. Mas agora está tudo bem. Agora já são duas horas da tarde, gente. E eu não consegui fazer nada, nada do que eu planejei para hoje. Como vocês viram aí desde o começo do vídeo. Tudo contribuiu para que eu não fizesse quase nada. Vou mostrar para vocês o que eu fiz até agora. E agora vou parar com o crochê. Não vou falar em se fazer. Porque eu preciso fazer alguma coisa, como eu já falei para vocês. Preciso fazer alguma coisa de lanche, de merenda. Porque não tem nada, nada. A pateta que esqueceu, né? Esqueceu de comprar ontem as coisas. Praticamente eu não queria, gente. Estava tudo que eu ouvia. Não queria trazer para casa. Mas vou mostrar tudo que tem aqui para vocês. Que eu consegui fazer. É pouquinho. Vocês vão até dar risada de mim, né? Que eu não consegui fazer nada, nada hoje, pessoal. Olha só, pessoal. Eu hoje já tinha planejado gravar bastante. Pelo menos toda essa parte aqui. A parte de baixo, né? Do caminho de mesa eu tinha planejado. Mas eu consegui, gente. Fazer a gravação somente dessa flor aqui, ó. Apenas dessa. Eu ensinei desde o início. Ensinei fazer a união aqui, né? Que é muito simples. É igual de todos os caminhos. E aqui toda a pétala dela eu ensinei. Tá diferente. Vocês vão falar para mim que tá diferente. E tá mesmo. Decidi fazer assim. Bem diferente. Dessa outra aqui, né? A única diferença que tem, gente. Não vou falar. Vocês que vão ver. Como eu já mostrei. Para essa daqui. Conta aqui para mim nos comentários qual que é a diferença, gente. Quem for bem, assim, gosta de observar bastante os crochês vai entender a diferença de um para o outro. E isso também serve para vocês verem como que uma coisinha de nada, uma coisinha mínima, dá diferença e dá outra cara para a peça. Vocês viram só, gente, a diferença que tem de uma florzinha para a outra? Conta aqui para mim nos comentários qual que é essa diferença. Quem prestou atenção, né? Volta aí o vídeo. Presta atenção nas duas flores para vocês verem a diferença. Vocês vão conseguir ver. É uma diferença mínima. Uma coisinha pequenininha de nada que deu total diferença, que deu um charme a mais para a flor que eu estou fazendo. É para o caminho de mesa que eu estou gravando a videoaula para vocês. Então, conta aqui para mim. Quero saber. Quero ver quem que vai adivinhar, quem que vai conseguir. E essas aqui, gente, são as florzinhas que eu consegui fazer, né? As florzinhas, as bolinhas que eu consegui fazer do caminho de mesa que é a encomenda. Que eu preciso super correr. Hoje eu descobri que eu preciso correr com esse caminho de mesa, mas consegui fazer só isso. Mas já adiantou um pouquinho, né? Então, agora, bora fazer outra coisa, porque, tipo, crochê está difícil hoje. Coloquei esse feijão de molho cedo. Olha só. Gente, tem uma coisa que eu fico indignada quando eu vejo nos vlogs, assim. Eu sigo muito a Juliana Perdomo, a Fransella Nogueira. Quando eles colocam feijão de molho, gente, nossa, mas sai um tanto de gás aqui em cima. E olha só esse meu. Está desde cedo e não soltou gás nenhum. Não está muito macio ainda, né? Porque eu devia ter deixado desde ontem, mas eu esqueci. Mas eu não sei, gente. Eu acho que a diferença é porque o feijão que vocês compram em saquinho, eu acho. Porque o feijão que vocês compram em saquinho vem com muito mais veneno. Para matar o caruncho, né? Para não juntar aquele bichinho que tem no feijão. Tem muitos outros agrotóxicos, né? Aqueles feijões que são ensacados de supermercado. Eles têm que ter uma coisa para fazer o feijão durar por muito tempo, né? E esse daqui não, gente. Esse aqui estava na geladeira. Esse feijão aqui, gente, já faz dois anos que a gente colheu ele. O ano passado, meu esposo não plantou feijão por falta de tempo, né? Então, plantou esse ano. Está lá em cima. Diz ele que está meio feinho, que não está bonito. E esse daqui já tem dois aninhos. Estava no freezer, né? Eu sempre coloco na geladeira e congelo lá no freezer. O freezer não congela o feijão. O feijão fica soltinho. Não é igual carne que a gente põe, que faz um bloco de gelo. O feijão fica solto. Você vai lá com o copo, pega ou com o que você quiser medir, né? E o nosso aqui, gente, não sai aquele tanto de gás. Então, sei lá, gente. Um conselho que eu dou para vocês. Tenta comprar feijão o mais natural possível. É aqueles feijão que vocês veem vendendo em saco, né? De sacos, em feira livre, em mercado grande. Não em mercado atacadista, gente. Em mercado municipal, por exemplo. O de Itajubá vende muito feijão. A gente vai lá, compra daquele um para plantar. Muita gente compra para plantar. Então, esses feijão que o povo compra, assim, né? Em mercado municipal, em feiras livres. Eles são mais livres de agrotóxicos. E não tem tanto aquele... É assim, um gás, gente. A gente coloca no milho aqui, né? Porque o milho a gente colhe demais. Mas a gente coloca um gás para evitar os carunchos, né? Os bichinhos que dão no feijão com o passar do tempo, com o passar dos meses. Juntam um bichinho. Não sei se vocês já viram um bichinho pretinho ou cinzinha, assim, no feijão. Juntam no milho, juntam no arroz. Então, tudo isso, gente, vem com esses bichinhos, né? A gente já traz a roça com esses bichinhos. Se a gente não cuidar, eles comem todo o feijão ao longo dos meses. Então, aqui a gente escolhe bem, coloca no freezer, congela. O bichinho não vai atacar. Se deixar para fora no saco, cá do calor, vem outro bichinho. Uma borboletinha, põe o bichinho e prolifera de novo, né? Aumenta. E quando vocês comprem sacado, o feijão vem já com esse gás, que vocês não veem, mas foi colocado para poder matar o caruncho, né? Aí nada entra naquele saquinho de prático e vocês conseguem ter o feijão aí, mas cheio de gases, cheio de coisas ruins, né? Para a nossa saúde. Então, fique atento aí. Tenta comprar de alguém mais confiável, do produtor, que é muito melhor para a saúde. Mas é isso, gente. Vou colocar para cozinhar agora lá no fogão de lene. Vou fazer bolacha também, ó. Já tirei um potinho de nata aqui, já está descongelando. Vocês vão acompanhar aí comigo todo o meu restante de tarde. Gente, eu vou fazer hoje também um bolo de abóbora. E eu falei sobre esse bolo em outro vlog e teve uma pessoa que me pediu para compartilhar a receita. E como eu estou numa tarde corrida, gente, eu vou compartilhar a receita só do bolo de abóbora. Se vocês quiserem a receita da bolacha, deixem aqui para mim abaixo nos comentários. Que aí, o próximo dia que eu for fazer, que eu estiver mais tranquila, eu gravo para vocês. Porque a bolacha é um passo a passo mais demorado para fazer. Mas eu já casquei aqui, ó, toda a abóbora que eu vou usar. Não sei se está dando para vocês verem. Mas é só descascar e colocar para cozinhar. A gente vai precisar de uma xícara e meia de abóbora cozida, tá? Para poder fazer esse nosso bolo de abóbora, que é uma delícia. E que, como a gente está perto da Páscoa, né, gente? E a cenoura está muito cara. E a minha cenoura na horta está pequenininha ainda. E eu gosto de fazer, assim, coisas mais, nessa época, coisas mais que tem a ver com a Páscoa mesmo, né? A Páscoa já é na semana que vem. Então, eu vou fazer o bolo de abóbora. A gente está tendo muita, muita abóbora aqui na roça. Então, eu vou aproveitar e vou fazer. Vou fazer uma calda de chocolate para colocar por cima depois. Para lembrar, lembra bastante, gente. Assim, quem não conhece, não sabe. Se você não falar que é bolo de abóbora. E quem aí não conhece nada de culinária, de sabores, né? Praticamente, os homens, meu marido, come esse bolo de abóbora aqui por bolo de cenoura. Só falar para ele, ah, bolo de cenoura. Não é como que é uma beleza, gente. Não vai, não vê diferença nenhuma. Eu já enganei ele uma vez, falando que era bolo de cenoura. Porque eu fiquei pensando assim, ah, meu Deus, se eu fizer o bolo de abóbora. Falar que é de abóbora, a criatura não vai comer, né, gente? Acontece isso aí na casa de vocês, com o marido, com o filho, sobrinhos, né? Se a gente fala que o bolo é de alguma coisa, aí já, ó, não quero não. Então, pode passar que eu não quero. E se a gente mente, né, um pouquinho, uma mentirinha assim, pedosa, né? Eles acabam comendo, achando gostoso e nem descobrem que é de outra coisa, não, gente. É bem parecido com o bolo de cenoura. Então, a minha abóbora já está aqui para cozinhar. É só abóbora e água, gente. Cozinhou, descarta a água e mede lá na xícara, né, que vocês vão utilizar. Mede uma xícara e meia e já está ok. Já podemos partir para o bolo, tá bom? Oi, Nanão! Você está com fome de novo, menino? É! E aqui, gente, tem a minha nata que eu estou guardando todo santo dia. Olha, porque não dá para usar óleo, né, gente? O óleo está muito caro e para a gente fazer bolacha, a gente substitui o óleo pela nata e fica maravilhoso. Uma delícia! Então, se vocês quiserem receita, é só comentar aqui abaixo. Agora, gente, deixa eu desligar, né? Porque tem que tratar... Tem que tratar a criatura! Nem a criatura! Gente, a minha abóbora já cozinhou, olha só. Está cozidinha. Agora, eu vou descartar essa água e vou medir uma xícara e meia. Eu vou usar aqui, gente, a minha xícara cheia, dessa forma aqui, olha só. A gente amassa a abobrinha aqui dentro, tá? Para formar uma xícara. Isso daqui, gente, é uma xícara certinha. Aquelas que a gente compra, que tem um cabinho, só que o meu quebrou. Então, é uma xícara. Vocês podem utilizar aí xícara mesmo, copo americano. Tem que ser a medida certinha para todos os ingredientes depois, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma xícara. Olha só. E vou colocar mais meia dessa daqui. E aqui dentro, né, do licicador, eu já coloquei três ovos. Aqui dentro vai mais meia xícara de óleo, que eu vou colocar. As abóboras. E vai também dentro do licicador, meia xícara. E vai também aqui dentro do licicador, é, uma xícara de açúcar. Então, são três ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar, uma xícara e meia de abóbora. Tudo dentro do licicador e é só bater. Aqui também no licicador, gente, pode ir um pouquinho de coco ralado. Eu coloco no olhômetro mesmo, mas vocês podem colocar aí a gosto, né, uma meia xícara de coco ralado. Então, eu coloco e agora é só bater todos esses ingredientes. Agora, gente, é só levar essa mistura do licicador para um bol. E fica assim mesmo, bem líquido mesmo. E agora a gente vai misturar isso daqui, essa misturinha, com duas xícaras de farinha de trigo. Eu aqui vou estar utilizando farinha de trigo com fermento, mas caso vocês aí utilizem farinha de trigo normal, é só acrescentar uma colherzinha de fermento, uma colher de sopa de fermento, certo? É só misturar e colocar em uma forma untada. Pronto, gente, aqui tá a massa. Fica amarelinha, igual a de cenoura. Agora é só acrescentar na forma e levar para assar em forno a 180 graus por uns 40 minutos, até ficar douradinho. E aqui do ladinho, gente, já é a minha massa de bolacha. E assim que sair o bolo, já vou colocar a bolacha no forno. Gente, meu bolo ficou pronto. Olha que lindeza, até já desenformei. Tá quente. E tô fazendo aqui uma calda de chocolate pra poder colocar. Que combina, né, gente? Uma caldinha de chocolate combina com, acho que com todos os bolos que a gente pode fazer. Até um bolo simples de farinha de trigo combina com uma calda de chocolate. Prontinho, gente. Já coloquei a cobertura. Agora eu vou cortar um pedaço aqui pra nós ver como que ficou, né? Vamos ver se só com uma mão eu consigo cortar, gente. Que eu não sou esse pessoal que... Que... Grava, assim, vídeos de receitas, né? Eles têm uma técnica pra poder cortar, pra poder fazer as coisas que eu aqui não tenho. Bom, gente. Agora sim. Fica difícil tirar o bolo. Ufa! Consegui. Olha só como que ele tá bonito. Ele tá fofinho, gente. Olha só. Fica fofinho. Bolo de abóbora, gente. É a mesma coisa do bolo de cenoura. Se vocês colocarem óleo demais, vai ficar bem oleoso. E se colocar abóbora demais, vai empatumar. Tá bom? Então é a mesma coisa do bolo de cenoura. Tem que colocar certinho. A quantidade certa. Mas assim, eu gosto de bolo de cenoura meio empatumadinho, com bastante cenoura. Só oleoso, que é ruim, né? Mas fica bem gostoso, gente. Uma delícia. Olha que lindo. Com essa caldinha. Bom, agora eu vou comer, né? Porque hoje, gente, como vocês sabem, o meu dia não tá sendo muito legal. Assim, tá meio ruimzinho. E eu vou agora comer essa fatia de bolo aqui. Vou catar uma caldinha de chocolate ali e colocar aqui em cima. E é isso. Eu acho que eu mereço, né, gente? Eu acho que eu mereço esse bolo hoje, depois de todas as minhas tentativas pra acertar lá no crochê e não conseguir, né, gente? Pra conseguir tentar gravar aquele vídeo. Bom, gente, já é finalzinho de tarde por aqui. Já tive até que acender a luz pra poder iluminar um pouquinho mais. Já tá aí uma imagem bem diferente pra vocês, né? Uma cor bem feinha. E eu sei que tá. Minha câmera não é muito boa pra gravar assim no finalzinho da tarde. Mas, gente, eu consegui fazer a bolacha e o bolo. O bolo já tá na metade, gente. Já praticamente amanhã de manhã já vai acabar. Porque ficou uma delícia, gente. Ficou muito, muito gostoso. Vale muito a pena fazer. Se vocês nunca fizeram ou nunca ouviram falar no bolo de abóbora, faça. Ele é econômico comparado ao bolo de cenoura, né? Porque cenoura, você tem que colocar um prato quase cheio de cenoura. É bastante cenoura, né? Para o preço que tá hoje, atualmente, não tá contençando fazer bolo de cenoura. Mas o bolo de abóbora compensa, gente. Que vai muito pouquinho abóbora e fica muito, muito gostoso. Eu gosto de colocar cobertura porque aí dá um tchan, né? Igual o bolo de cenoura, gente. Se não tiver cobertura, não tem muita graça, né? Então, coloca cobertura que fica uma delícia. E não precisa contar, gente. Faça e não conta para os maris, não conta para as crianças, porque é bolo de abóbora. Porque às vezes vocês contarem, eles não vão comer. O que acontece é que se eu conto, as pessoas não comem. Mas depois que comem, aí sim eu falo. Ah, vocês não comeram bolo de cenoura, não. Vocês comeram bolo de abóbora. Aí todo mundo se apaixona pelo bolo, que receita e quer fazer. Que é muito, muito gostoso mesmo. Olha só para vocês verem, gente. Olha o bolo. Já está aqui na metade. É a prova de que ficou realmente gostoso, né, gente? Quem fizer esse bolo, depois volta nesse vídeo e comenta aqui abaixo. Daí eu fiz o bolo de abóbora e gostei. Ou se você fez e não gostou, comenta do mesmo jeito, tá bom? E aqui estão as bolachas de nata. Sempre que eu faço bolacha de nata, gente, eu faço meio no olhômetro, né? Eu sigo mais ou menos uma receita, mas tem vezes que eu faço que dá meia lata. Tem vezes que falta um pouco para encher, como hoje. Tem vezes que dá mais de uma lata de bolacha. Então, eu faço assim meio no olhômetro. Mas se vocês quiserem receita, eu ensino vocês a fazerem sim, tá? É uma delícia. Só que se vocês forem me pedir a receita, e eu vou falar para vocês no próximo vídeo se eu vou fazer ou não para vocês, tá? Que eu tenho que gravar assim num dia a parte, que eu estiver bem, assim, tranquila aqui em casa e com a bateria da câmera bem cheia mesmo. Porque senão não dá para eu ficar gravando assim com a bateria curtinha, porque demora para explicar e tudo certinho, né? Então, me comenta aqui abaixo, que aí se vocês forem querer, vocês vão ter que guardar um pouquinho de nata ou comprar, né? Vai um copo americano de nata. Nessas daqui que eu fiz, eu coloquei um copo americano de nata. E é uma delícia, gente. Nossa, é muito, muito gostosa. Olha só. E eu gosto de colocar um pouquinho de açúcar por cima. E pode colocar canela também. Tem gente que gosta de passar um pouquinho de ovo por cima, para ela ficar bem amarelinha, né? Mas é isso, gente. Até que o meu dia rendeu na parte da tarde, né? Fiz dois lanches aí, o bolo para comer amanhã ainda tem. E depois a bolacha durante a semana, né? A gente vai consumindo. Vou colocando para o meu esposo comer, assim, de lanche na roça, né? De merenda. Aqui na roça a gente chama de merenda. E é isso, gente. Eu gostei do meu final do dia, gente. Bom, troquei o ângulo aqui, né? O lado. Vamos ver se a imagem vai ficar um pouco melhor. Como que eu falo para vocês? O meu dia começou bem preguiçoso, né? Como vocês viram aí no vídeo. Eu bem cansada. Mas estou finalizando o dia bem satisfeita, né? Com as meus critudes aqui prontinhos. Eu consegui gravar a flor que vocês viram aí. Então, já foi um progresso. Fiz algumas bolinhas do caminho de mesa flores do campo. Não foi, assim, o trabalho com crochê. Não foi do jeito que eu queria, né? Eu não produzi da forma que eu queria. Mas isso acontece, gente. Não é todo dia que a gente consegue produzir muito, né? Que a gente faz tudo que a gente planeja. Eu tinha planejado gravar bastante da videoaula para vocês. Para entrar, assim, no ar semana que vem. Mas eu não consegui. Amanhã, eu tenho que lavar roupa cedo. Então, eu sei que eu não vou conseguir gravar nada para vocês da videoaula. Vai ficar para a semana que vem. E é por isso, gente, que eu não consigo mesmo colocar videoaulas direto para vocês. Toda semana ter videoaula. Porque eu tenho um espaço, assim, de tempo para mim gravar. Se eu gravo muita tardezinha, a imagem fica muito ruim. Se eu gravo muito, muito de manhã, a imagem fica também um pouco ofuscada, né? E tem os pássaros, gente. Eu não sei o que deu nesses pássaros hoje que prontaram o maior barulheiro aqui. Eu acho que eles estão comendo milho, gente. O milho já está seco, como eu já mostrei para vocês em outro vídeo. E eu acho que eles estão atacando as roças de milho, gente. Eu acho que é isso que está trazendo eles para cá. Porque a gente não tem nenhuma fruta aqui, não sei, laranja, que está começando a madurar, mas está verde. Eles não estão vindo para comer laranja. Não tem jabuticaba, não tem nada que esteja chamando eles para cá. Então, eu acho que são os milhos mesmo que eles estão atacando, as roças de milho. Então, enquanto não tirar o milho, eu acho que esse bichinho não vai sumir daqui. Ai, credo. Eu tinha, gente, juro vocês que eu tinha planejado certinho gravar toda a parte da flor do caminho de mesa. Ai, me deu uma raiva. Me deu um desespero, gente. É que eu não mostrei para vocês no vídeo, mas eu fiquei desesperada querendo gravar a videoaula e não consegui. Ou tristeza, mas tudo bem, né, gente? Fica para a semana que vem. E, assim, gente. Nós temos que agradecer, né? Pelo que conseguimos fazer no nosso dia a dia. Eu agradeço muito pelo trabalho que eu consegui fazer com o crochê, né? Mesmo que não tenha sido tudo que eu queria, eu agradeço a Deus por ter conseguido produzir o que eu produzi. Por ter conseguido fazer os quitutes a tempo, né? Para amanhã. Porque estava zerado de coisas aqui, como eu falei para vocês, né? E é isso, gente. Vou finalizar o dia satisfeita, né? Com muitos planos para amanhã. Amanhã fazer muita, muita coisa. Eu acho que eu estou ficando resfriada de novo, gente. Gente, meu nariz está bem finzinho de novo. Está começando a ficar aquele negócio de novo. Porque o tempo hoje passou o dia inteiro embruscado, né? Vocês viram aí pela cor do vídeo, né? Que não tinha luz do sol hoje, gente. Hoje o dia passou bem embruscado mesmo, fechado. Então, eu acho que está dando uma virada aí para chover. Eu acho que meu nariz já está me avisando para chover. Meu nariz é muito chato, gente do céu. Mas é isso. Agradecer, né? Por tudo que a gente conseguiu fazer hoje. Agradeço muito a cada um de vocês que chegou aqui ao finalzinho desse vídeo, né? Que está aqui comigo, que passou esse dia comigo. Comenta aqui abaixo, né? Para mim, que a Ayusa assistiu até o final do vídeo. A Ayusa, eu vou fazer o bolo. Se fizer, volta nesse vídeo e me conta se gostou ou não, tá bom? Conta também se gostou do vídeo. Gente, eu não tenho crochê, assim, quantidade enorme de crochê para mostrar para vocês em todos os vlogs. Só crochê, só crochê. Eu espero que vocês gostem de ver coisas, assim, diferentes nos meus vlogs. Porque eu não consigo, gente, só produzir o crochê, fazer vlogs só de crochê. Eu já falei isso para vocês aqui no canal, né? Eu espero que vocês se sintam bem assistindo tudo que eu mostro aqui, né? Tudo que eu passo aqui no meu dia a dia. Eu espero que vocês gostem. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por ficar aqui comigo, né? Até o finalzinho desse vídeo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, gente, não esquece de curtir, tá? Se você chegou no finalzinho, curte o vídeo aqui para mim, para apoiar o meu trabalho, tá bom? E se inscreve no canal também. Beijos e tchau, tchau. Tchau. Tchau.